Dizem-nos, desenhe a imagem do triângulo ABC por uma homotia de centro P e razão 1 quarto. E o que nós temos aqui é o exercício da Khan Academy, onde nós podemos manipular este triângulo aqui a verde e construir a imagem deste triângulo ABC por esta homotia. Então nós temos aqui este triângulo ABC e o que nós queremos é desenhar uma imagem deste triângulo por uma homotia e o centro desta homotia é este P aqui. Então uma forma de pensar sobre isto é pensar na distância deste ponto P a cada um destes pontos e pensar que vamos colocar estes pontos a uma distância que vai ser 1 quarto da distância anterior. Então, por exemplo, se pensarmos aqui no ponto A, nós podemos pensar que vamos do ponto P ao ponto A aqui através desta diagonal, em que temos de atravessar uma diagonal de um quadrado, 2, 3, 4. Então, se nós temos uma razão 1 quarto, quer dizer que nós vamos colocar este ponto A a uma distância de uma diagonal aqui do ponto P. Então vamos colocar o correspondente ao ponto A aqui neste ponto. Então agora vamos aqui ao ponto C. Agora não vai ser tão fácil, mas uma forma de pensar sobre isto é pensar que para ir P para o ponto C, nós temos de andar um certo número de quadrados na horizontal e depois um certo número de quadrados na vertical. Então na horizontal nós temos de andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 destas unidades. E depois na vertical nós andamos 1, 2, 3, 4 unidades. Então se nós temos uma razão de 1 quarto, então vamos andar só 1 quarto destas distâncias. Então em vez de andar para a esquerda 8, nós vamos andar 1 quarto de 8, ou seja, 2. E em vez de ir para cima 4 unidades, nós vamos só 1 unidade. Então este ponto vai ser o ponto correspondente ao ponto C. E agora vamos fazer o mesmo para o ponto P. Então para ir de P para B, nós andamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades para cima. E andamos 4 para a esquerda. Então se nós temos uma razão 1 quarto, em vez de andarmos 8 unidades para cima, andamos só 2 e depois andamos só 1 para a esquerda. E aqui está. Desenhamos a imagem do triângulo ABC por uma homotia de centro P e razão 1 quarto. E aí E aí E aí E aí E aí